Música O Programa Antártico Brasileiro, que promove o desenvolvimento da pesquisa científica, vai ofertar por meio de uma chamada pública 75 bolsas de estudos. A CAPES investirá cerca de 5,7 milhões no projeto. Serão 30 bolsas de mestrado, 30 de doutorado e 15 de pós-doutorado. As propostas poderão ser enviadas até o dia 8 de outubro. Acesse mec.gov.br para outras informações. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.